Oi Flávia, a gente tá aqui na dispersão, acabou agorinha o desfile da Serena de Campo Grande. Pra quem tava curioso aí, foram 39 minutos que a escola completou o desfile. Eu tô aqui com o mestre Sala e porta-bandeira, a Jennifer e o Jackson. Queria saber de vocês, o que vocês acharam? Estão satisfeitos com o trabalho de vocês hoje? Graças a Deus, estamos muito satisfeitos. O desfile foi lindo. Foi maravilhoso. Dois anos defendendo esse pavilhão maravilhoso, né? Com tanto carinho, com tanta emoção. E vamos pra cima. Uma emoção sem palavras, entendeu? Uma subida, né? Com certeza. Obrigada, boa sorte pra vocês. Eu volto com vocês aí no estúdio, Mônica.